Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente está aqui com a minha mãe Oi, pessoal! Com a Bebele! Oi, pessoal! Não é, Larinha, dá oi, Lara, dá? Dá! Tchau! Eu vou de tchau, gente, que ela não vai falar oi, fala, oi, tchau! Tchau, fala! Tá dando tchau! Vai, Amanda! Bom, o que que fala, mãe? Como foi de viagem? O que que aconteceu lá? Conte tudo direitinho. Gente! O motivo que você chorou, o motivo que a Isabel chorou, vai lá! Nossa, eu não preciso até falar tudo. Tá, bom, vamos começar pelo da Isabel, gente. Minha mãe... Não, vamos começar por onde tudo começou. Tá. Amanda, gente, quem ainda não assistiu o vídeo anterior, pode dar uma visitinha lá no vídeo anterior e ver que a Amanda viajou pra Camusim, né, no Ceará, pra praia de Maceió. E dessa vez a Amanda foi só com as titias, né, em uma excursão que minha irmã fez. Eu não pude ir falar a Isabel e o esposo. Então, vamos lá, Amanda. Bom, começando pela Isabel, gente, a Bebel chorou muito pra ir pra viagem. Não foi nem assim por minha culpa ou de saudade. Foi porque ela queria muito ir pra viagem. E eu acho que pra mim tá bem. Nós fomos embarcar, né, Amanda, ali no ônibus, todo mundo ali no ônibus. E aí, pessoal... E você, chorou pela Maninha? A minha irmã, a Tereza, ela tem um canal aqui no YouTube, Mundo da Teca, ela gravou tudo lá na Fiat pra vocês, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário. Já deixei na comunidade. Então, vocês vão conferir a Fiatzinha da Amanda lá com as titias delas. Bom, gente, então, fala, Amanda. E a Larinha chorou, mãe? Não. A Larinha não chorou, não. Aí, ela chorou, a mãe falou que ela chorou, a Zena, a gente, a mãe... Como foi que ela disse, mãe? Eu queria tanto ir, mamãe, pra essa viagem. Ajeita a blusa, Amanda. Queria tanto ir pra essa viagem, mamãe. Queria ir no trem. Ela chamava o ônibus de trem, gente. Aí. Eu tinha dito pra Diana, pra minha irmã, que se surgisse algumas... Alguma desistência, né? Uma, duas... Pra ela ligar, na mesma hora que nós se arrumar, que nós ia. Tá, nós já tava na caminha pra praia. Claro, quieta, assim, não tá tremendo de uma raça, mas vamos. Fiquei quietinha, vai ficar com a Amanda. Eu vou falar. Fala. Aí, eu chorei. Eu perguntei, tia, não vai entrar... Já entrou todo mundo. Ela disse assim, já, minha filha, só tá subindo mais duas pessoas. Gente, nessa hora, veio, subiu, assim, uma lágrima em mim e desceu de uma vez, que eu chorei. Aí, eu peguei, chorei, chorei. Ah, tia Nana, minha filha, a próxima tua mãe vai. Eu peguei, ô, tia Diana, tudo minha culpa, que ela não foi... Eu botando culpa em mim, sendo que a culpa não era nem minha. Por que culpa em tu? Sei lá, porque eu não deveria ter... Eu tava... Ô, meu Deus, se eu não tivesse ido, tal, 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 tal. Aí, pronto. Aí, eu peguei e chorei exatamente também. Aí, lá na praia, gente, chegou todo tempo chovendo, chovendo. O motorista super paciente. Tava até reclamando um pouco que ele tava indo devagar, mas é melhor a gente, né, ir devagar com todos os cuidados dele, né? Fez muito frio dentro do ônibus. Muito, muito, gente. Gente, eu fui de casa comprida jeans. De jaqueta. De jaqueta. E eu fui com cropped e de meia. Eu até molhei minha meia, sujei minha meia lá pra descer pra ir no banheiro. E o ônibus tinha banheiro, mas a gente teve que fazer uma paradinha rápida porque deu defeito no outro ônibus. Aí, a gente teve que parar um pouquinho pra motorista ajudar o outro, que a gente tava junto. Aí, lá na praia, foi muito legal. Vamos lá conferir no canal da Tia Tereza, no Mundo da Teca. Ela filmou tudo, aí eu apareci lá e... Deixa eu ver o que mais. A discussão, gente, foi mais tipo familiar, né? Isso, gente. Mas foi nossas irmãs, que a família é muito grande, o esposo delas, os filhos, né? Meus priminhos. Isso. Gente, eu comi muita... Nossa, gente, eu comi muito. Ó, lá eu comi sorvete, eu comi pastel, tiraram a comida. Aí, na ida de café da minha, eu comi uma língua de sogra. Bebi nesse calzinho. Mas a gente levou, né, no isopor, e, gente, foi muito legal. Eu amei nessa experiência. Eu até postei umas fotinhas da Amanda lá no Instagram. Foram a mãe de princesas. Quem não me segue por lá, vá lá me seguir, tá bom, pessoal? A gente foi uma experiência única e maravilhosa. Isabela, agora eu vim a dizer por que você chorou bastante. Anda aqui. Bom, gente, aqui pra quem não conhece a nossa princesa Isabela. Meu Deus. Vai lá, Isabela. Fala, princesa. Seu cabelo tá com o coração. Por que você chorou? Porque eu tô lembrando. Fala. Chorou. Chorou muito. Por quê? A maninha foi pra viagem e ela me deixou sozinha com a mamãe e o meu pai. Aí você queria tanto ir, né, meu amor? Queria ir de quê? De um. No trem, né, que tu falava. É. Aí queria arrumar roupa, fiz o... Meu Deus. O biquíni, né, era? É. Uma raia e a minha filha não foi, mas da outra vez você vai, não é? Oh, meu Deus. Tu chorou por causa que tu queria ou é por minha culpa? Ela. Era o quê? Por minha culpa, foi? Foi. Que é, papai? Não ficou triste amanhã. Mamãe, que é? Gente, aqui é a Lalinha, nossa princesa. Dá oi pro pessoal. Oi. Vou dar tchau. 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 Ela aprendeu, dá tchau, gente. Então, gente, então o vídeo de hoje foi isso pra explicar pra vocês o motivo que a Amanda chorou, que a Isabel chorou, foi só chorou na nossa filhagem, a Amanda chorava pra lá e a Isabel pra cá, mas foi muito bom, ela gostou, foi super divertido. Tchau. Quem ainda não me segue no Instagram, me segue, é Prama de Princesa. E o meu? Eu sempre posto fotinha por lá, tá bom, pessoal? Então. Então, gente. E, gente, não esqueçam de me seguir no meu Instagram, vz__mary100. Vz? Sim. Aí é. É, eu mudei, é a Amanda. É a Amanda. Já estava atropassada demais. Eu peguei vz__mary100, tá bom? Vamos lá me seguir. Só a Amanda. Apesar do meu nome não ser com Y, né? Mas eu botei só pra dar o charme. E, gente, e as fotos que a Amanda tirou, mas as meninas lá, vocês vão ver lá no cantinho, ou no Mundo da Teca, viu? Porque eu tentei colocar aqui, mas não deu certo. Eu tô editando o vídeo aqui, se eu colocar menos ou duas, acho que eu vou tirar print das fotos. Ou então vão ver lá no Instagram mesmo, frango de princesa, tá bom? Ah, eu vou ver mesmo no vídeo. É, pois essa eu consigo colocar, eu vou colocar aqui, tá bom, pessoal? E se não, vocês podem ver lá no canal da Teca. Tá bom? Bom, gente, aí a Amandinha na volta, né? Dormindo aí dentro do ônibus. Minha irmã gravou e me mandou. Tchau! Tchau!